Música Fala meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Intubacast Hoje eu trouxe um convidado especialíssimo, convidado este que particularmente eu admiro muito o trabalho dele Porque eu já anestesiei para várias cirurgias que ele realizou E o anestesista ele tem essa visão múltipla assim de ver vários cirurgiões, de comparar as técnicas, comparar as seguranças E este cirurgião particularmente é um dos melhores, quiçá o melhor cirurgião que eu conheço Doutor Rafael Coelho, meu amigo, seja bem-vindo Obrigado, prazer pelo convite, é uma honra estar aqui para participar com vocês E vocês sabem meus amigos que eu não gosto de ficar exagerando, eu sou bem sincero E o Rafael Coelho, ele é um cara muito direto ao ponto, ele opera muito bem E eu fiz questão de trazer aqui toda a história dele para a gente falar sobre urologia, que é a formação do Rafael Eu queria até perguntar meu amigo, como é que foi a sua trajetória, como é que hoje você se apresenta com a sua formação? Bom, então a formação do urologista é uma formação extremamente longa, todo mundo sabe disso E começa em geral durante a faculdade de medicina, todo mundo que faz urologia tem aquele perfil de médico que nem se enquadra muito claramente no clínico Que só quer fazer a parte clínica de atendimento de consultório Mas também não é aquele cirurgião puramente técnico que quer fazer só cirurgia e não ter contato de consultório Nem cuidar do paciente Então essa é a grande atração da urologia para quem está estudando medicina Você consegue juntar as duas coisas numa área tanto clínica como cirúrgica E isso é que é fantástico da especialidade que atrai na escolha dessa profissão Perfeito, a sua formação acadêmica de medicina foi em qual faculdade? Eu fiz faculdade de medicina na USP aqui na Universidade de São Paulo Eu vim de Campinas, minha família é do interior e eu fiz colégio em Campinas, nunca fiz cursinho, nada E vim para fazer faculdade, meu irmão é um ano mais velho e é cirurgião do aparelho digestivo E estava fazendo medicina aqui na Universidade de São Paulo E aí assim, na época quando eu consegui passar no vestibular não teve muita dúvida Eu falei, eu vou seguir os passos do meu irmão, eu já conhecia a qualidade da faculdade, do ensino aqui E vim com 16 para 17 anos para São Paulo, não tinha nenhum conhecimento, nunca tinha pisado em São Paulo, não sabia dirigir Foi um impacto enorme na minha vida, mas assim, não me arrependo nunca de ter vindo para cá Foi um divisor de águas na vida que a gente não tem maturidade aos 16 e 17 anos para tomar essa decisão Na época ninguém conseguia me orientar e foi, vou te dizer, quase que na sorte Porque eu tinha a possibilidade de ficar em Campinas mesmo, onde eu estava adaptado, onde eu tinha meus amigos E acho que assim, vir para cá e me expor a uma experiência nova e a uma faculdade como essa Foi realmente o que mudou minha carreira para o resto da vida Seu irmão já estava aqui? Meu irmão já estava aqui, meu irmão já tinha passado por essa dúvida antes, entre ficar em Campinas e vir para São Paulo Com certeza ele aconselhou, né? Vem aí Com certeza foi uma coisa que me ajudou a vir, porque se eu não tivesse esse suporte já aqui, talvez eu tivesse ficado lá E não teria tido a trajetória que eu acho que eu tive ao longo da minha carreira E aí você ficou morando com ele? Fiquei morando com ele numa kitnet, né? Aquela vida de estudante, né? Vida de estudante, eu tinha 20 metros quadrados e morávamos os dois estudantes de medicina Um olhando para a cara do outro o tempo inteiro, então Mas é assim que começa a vida, né? Ali na Consolação, do lado do Hospital das Clínicas, foi assim que a gente começou E aí em seguida, você já começou a faculdade focado? Ou deu uma balançada ali naquele comecinho? Não, eu sempre fui muito dedicado, assim Tanto que eu passei na faculdade sem fazer cursinho, eu sempre fui muito estudioso Isso desde muito novo, né? Agora, o difícil é mudar para São Paulo e, por exemplo, fazer um curso que metade é na cidade universitária Metade no HC, você não dirige Locomoção na cidade é péssimo, era péssimo 20 anos atrás, quando eu vim para cá Então você sofre com essas coisas, você não está acostumado com isso Você vem do interior, 16 anos, você está acostumado com cidade pequena, com facilidade Então isso foi um choque e atrapalhou um pouco no começo Eu diria que às vezes eu pensava, será que foi certo o que eu fiz? Não tinha nenhum amigo em São Paulo, como eu falei, nunca tinha pisado aqui Então o começo é sempre um difícil, né? Mas a gente se adapta a tudo, né? Você aprende a conviver com as dificuldades e a superá-las ao longo do tempo Deu uma tristezazinha quando veio aquela saudade, né? Dá um pouco, né? Você está acostumado a morar com os pais no interior de São Paulo Uma vida, como eu falei, fácil, você tem tudo na mão e, de repente, você está sozinho aqui Por mais que eu tivesse meu irmão, ele também tinha a vida dele, as coisas dele para fazer no dia a dia Irmão mais velho, se vira aí, bicho, vai fazer a tua correria aí E assim, foi interessante, né? Que meu irmão, de fato, acho que ali no começo não queria que eu viesse Porque ele morava com amigos Estava feliz da vida aqui em São Paulo já E, de repente, vai vir o irmão mais novo Tanto que, assim, no dia que eu tinha que fazer a matrícula, eu me lembro bem Ele não me levou na faculdade, ele me largou lá embaixo, embaixo da Henrique Schaume E falou, ó, você vai subir essa rua aí e você se vira e encontra a faculdade Acho que ele queria me assustar Você imagina subir a Teodoro, cheio de ônibus, aquela... É, barulho Para fazer a matrícula, acho que ele falou Vou tentar assustar para ver se ele fica em Campinas e não vem para cá Desiste dessa missão, né? E só para vocês entenderem, pessoal O Rafael Coelho, hoje em dia, trabalha com cirurgias robóticas Prostatectomias, nefrectomias A gente vai chegar até esse ponto na história dele Mas eu queria saber, Coelho Quando foi o momento que você bateu o martelo para a urologia? Então, como eu falei, você começa a ter uma experiência mais Clínica ao longo da faculdade, terceiro e quarto ano Quando você começa a ter contato com as diversas especialidades E assim, eu sempre gostei de cirurgia, mas tinha aquele preconceito na faculdade Que o cirurgião é técnico, né? O cirurgião não estuda nada O cirurgião é aquele... É um pouco melhor que o ortopedista É um cara que não precisaria ser médico para ser cirurgião Então... Corte e costura, que os caras falam, né? Exatamente Então eu gostava muito de cirurgia Mas eu tinha essa questão do preconceito Daquele cara que é estudioso Que em geral é o clínico, né? Sim E eu falava, vou fazer cirurgia Eu preciso encontrar cirurgia Mas me encontrar dentro de algo que eu sinta Que faz diferença estudar Que eu vou ter um cuidado clínico E aí a urologia é o que eu falei Eu acho que... No quarto ano na especialidade de urologia Foi quando eu encontrei Falei, olha Isso aqui combina tudo aquilo que eu quero para a minha vida como médico Eu quero cuidar de paciente Eu quero ter um consultório forte Mas eu quero ser cirurgião Eu gosto disso Eu gosto da habilidade técnica e cirúrgica E foi aí que eu já no quarto ano da faculdade Eu decidi Essa é a especialidade que eu quero fazer Que reúne tudo aquilo que eu quero Para o meu dia a dia E acho que eu escolhi Perfeito Encaixou perfeitamente naquilo que eu queria Como realização Como profissional médico E aí Eu acho que é uma chave para o sucesso Porque você tem que gostar do que você faz Então não adianta escolher uma especialidade Porque essa aqui dá dinheiro Ou essa aqui trabalha menos Essa aqui é uma vida mais tranquila Eu acho que você tem que escolher aquilo que você gosta E aí você vai ter sucesso Porque você acorda para trabalhar de manhã E fala Eu vou fazer o que eu gosto Não vou fazer porque eu quero isso ou aquilo Perfeito Se conhecer Tem colega que não gosta de consultório Você tem que estar no centro cirúrgico Tem que estar numa UTI Com o passar do tempo Você vai triando assim Poxa, eu não gosto tanto de parto Não gosto tanto de criança Ou gosto E aí você começa a selecionar E entender o seu perfil Tem gente que adora conversar com pessoas E vai ser uma especialidade de consultório Algo mais clínico Mas é fundamental ter essa visão intrapessoal De saber o que é que você quer E aí você continua a jornada No HC mesmo Eu fiz a faculdade lá E essa é uma trajetória difícil Tem uma trajetória de cirurgia Especialidade cirúrgica Você tinha que fazer uma prova De R1 de cirurgia Que é uma prova concorrida Mas essa até que é tranquila Agora Urologia Tinha três vagas Urologia sempre é pesada Eu tinha três vagas E eu tinha doze colegas de turma Da faculdade Que fizeram cirurgia geral E queriam urologia Então você imagina que É uma concorrência com pessoas Que você está convivendo Há oito anos da sua vida Que são seus amigos Que têm as mesmas características Que você Porque querem a mesma especialidade E naquele momento Você entra num funil ali Que dos doze da minha turma Só três iam sair felizes Fora os que vêm de fora Fora os de outras faculdades Que você nem conhece Que às vezes são extremamente competentes E competitivos Sim Mas assim É um ano muito ruim A gente diria que é o pior ano da vida Esse ano Do R2 Fazendo prova Para o R3 Que é a especialidade cirúrgica Você sofre bastante Você vê seus colegas sofrendo Todo mundo passou Pelas mesmas dificuldades que você E não tem muita opção Não é que a gente Ah, não vou passar no HC Mas eu faço escola paulista Faço Santa Casa É tudo fechado Você sabe que aquelas três vagas São a sua chance Sim E havia já também naquela época Hoje até que mudou um pouco Assim A sua chance é essa Não pode prestar de novo Só que é uma oportunidade Existia a tradição Na urologia De que você Não passando no seu ano Você nunca mais passaria na urologia Caramba Então as pessoas nem tentavam mais Então você imagina a pressão Que é Você sendo R2 de cirurgia Plantão no pronto-socorro Sim Plantão de dia Plantão à noite Tendo que estudar para a prova E concorrendo com seus amigos Aí de faculdade De oito anos Então é um ano Ruim Eu te diria que é o pior ano Da vida Ao longo dessa trajetória Que eu Que eu passei na minha vida Sem dúvida foi o pior ano Da minha vida Uma curiosidade minha Até é sobre a residência De cirurgia geral do HC A visão que eu tenho É que quanto mais R mais Existe numa instituição Mais o R menos Fica com tarefas burocráticas Papelada E ele não consegue colocar Tanto a mão assim Fazer um N de procedimentos Que seria algo bom Quanto mais melhor Inclusive Então Como a curva da cirurgia geral É muito longa Você precisa de muito procedimento Como é que foi Esse R1 R2 Da geral Lá no HC Olha Então Essa residência É uma residência Em transformação Na época Que a gente fez O R1 R2 De cirurgia geral Ainda Te dava um título De especialista Em cirurgia geral Naquela época Quando a gente formava E você tinha uma residência Em que dava para operar Razoavelmente ainda Por exemplo Não tinha R mais de cirurgia geral No HU Não tinha A gente passava Vila Nova Cachoeirinha Não tinha R mais Na cirurgia geral Então a gente ainda tinha Um bom volume de procedimentos Mas é uma fase da residência Que é eminentemente Aprender clínica cirúrgica Então É isso que o HC faz Você passa por todas as especialidades São especialidades de excelência E você aprende aquela parte clínica De cada uma das especialidades cirúrgicas Mas realmente Você não sai formado Capacitado A ser um bom cirurgião geral E a fazer cirurgia Do aparelho digestivo Com maestria Isso o R1 R2 não dá E a tendência tem sido A ficar cada vez pior Porque agora surgiu O R mais de cirurgia geral Para você ter o título De especialista Em cirurgia geral Não basta mais fazer R1 R2 Tem que fazer cirurgia geral Depois Então Cada vez menos O R1 R2 capacita Os profissionais A saírem Para trabalhar no mercado Você faz basicamente Uma residência Que é uma introdução A clínica cirúrgica E vai te habilitar A prestar uma prova Para fazer o R mais Então na minha época Ainda era razoável Hoje eu te diria Que é cada vez pior Cada vez menos O R1 R2 de cirurgia Seja no HC Ou mesmo em outras instituições Sai com uma boa Formação prática cirúrgica Sai com uma boa Formação de clínica cirúrgica Perfeito E era E era uma rotina pesada Tinha que chegar De madrugada Muitas vezes Como é que era um dia Digamos assim Do R2 Lá seu O R1 R2 Cirurgia geral É muito puxado Porque basicamente Você faz tudo Que ninguém quer fazer Então Você dá plantão No pronto-socorro Se tudo que o R mais Não quer fazer Vai ser o R1 Então aquelas coisas Que todo mundo sabe Fê caloma No pronto-socorro Mas que tem que fazer Tem que aprender Mias Isso aí é o clássico Do R1 Então Atender todas as fichas Sutura de bêbado É isso que É isso que você faz No seu R1 R2 Que eu acho que faz Parte da formação Alguém vai ter que fazer isso E nada mais justo Que o mais jovem Fazer isso Mas é muito Desgastante Então no R1 Algumas áreas Você dorme dia sim Já não No hospital E aí tem cirurgia De madrugada Tem que colocar Cirurgia de urgência De madrugada Então é muito puxado O R2 Até que em termos De carga de trabalho É um pouco pior Melhor Mas ao mesmo tempo Você ganha essa prova Para estudar Uma pressão psicológica Você imagina Eu peguei no meu R2 A pior grade que existe É sorteio E a pior grade que existe É no momento da prova Você está no pronto-socorro Do HC Que é pesado Era um pronto-socorro Porta aberta Com ficha Com transferência De queimado De trauma Era referência de tudo Era caos naquela época Hoje não é mais assim Fechou É referenciado Mas na nossa época Era fichinha Na caixinha Fila de paciente Empilhado Lá para atender Nossa senhora Então você imagina Você estar com a cabeça Numa prova Extremamente difícil Você como eu falei Vai concorrer Com seus próprios colegas E tendo que atender Paciente o dia inteiro Entrando naquele pronto-socorro Sete da manhã Saindo oito Nove da noite Chegando em casa exausto Para estudar Para uma prova Sabendo que os seus colegas Que estão com uma grade melhor Estão em casa Mais cedo Estudando Então não é nem só A carga de trabalho Psicologicamente é péssimo Para mim aquilo foi Desgastante Você se sente inseguro Em relação a sua preparação Para a prova Então como eu falei É um período péssimo da vida E aí veio a bendita prova E você passou E aí foi realmente O que eu falei É o primeiro divisor Grande divisor de águas Na carreira Essa prova da residência Porque você estudou Aqueles oito anos Para se realizar E fazer uma especialidade No HC Que é onde o HC Se diferencia As especialidades cirúrgicas De modo geral Tem residências muito completas E você tem acesso A uma prática Que ninguém tem São serviços Extremamente organizados Então a urologia Por exemplo O residente passava Quatro meses Num módulo de disfunção Miccional Quatro meses Próstata Quatro meses Transplante renal Quatro meses Em uropediatria Quatro meses Em urooncologia Então a residência Completa Você faz tudo E é para isso Que você estudou Aqueles oito anos Então daí a pressão toda Mas quando você passa Na prova Pelo menos você garante Eu vou sair bem formado Como especialista E foi ótimo Na minha carreira Eu passei Consegui passar nessa prova Passei em primeiro De tanto que eu estudei Naquele Naquele período da vida Você usou o medo Aquela ansiedade Para descontar nos livros Ah é Foi uma dedicação Exclusiva A residência Estudar para a prova Não tinha outra Mas não fui só eu Não Todos os Os doze que encararam Essa prova Fizeram o mesmo E aí Quem não passou Teve que cumprir A tradição De não repetir a prova Quem não passou No meu ano Não fez urologia No HC Então alguns desistiram Alguns viraram radiologistas Começaram de novo Um ou outro Conseguiu passar Na urologia Em outras Outras locais No SUS No ABC Mas a maior parte Acabou Não fez no HC Não Manteve a tradição Ou você passa Na sua vez Ou não tem outra chance Não tem chance E aí Começando A residência efetiva No R+, né Como é que foi Assim Essa fase Da sua vida Foi puxado Foi mais tranquilo Que o R De cirurgia geral Então aí Cada residência Tem uma nuância A urologia Como eu falei Eram três residentes Por ano Por uma carga De trabalho Gigante Então Você passava Quatro meses Sozinho Naquilo lá Então é quatro meses No transplante Mas é só você Só pelo número De residentes Já dá pra saber Que é Porrada Todos os transplantes De rim Que acontecerem Em qualquer momento Doador Vivo ou cadáver São seus Então Tem dia que você não dorme Chega dois Três transplantes Você passa três noites Sem dormir Então É uma carga De trabalho absurda Era Hoje tá um pouco melhor Mas ao mesmo tempo É gratificante Porque você tá aprendendo É aquilo que você vai fazer Pro resto da vida Então Ninguém reclama A residência de urologia Por exemplo Na minha época Não tinha férias Três anos Sem férias Óbvio que você poderia Mas não tava na grade A grade é constituída De uma maneira Que não tem espaço Pra férias Com três residentes só Você passa os três anos Trabalhando sem parar Mas feliz Que você finalmente Tem sua casa Tem a sua identidade Como especialista E aquilo É assim Eu não sofri Nesses três anos De urologia Apesar de ser um trabalho Em alguns momentos Quase desumano Eu não sofri E foi muito bom Pelo que eu passei E agradeço até hoje É o que você encara Como Uma oportunidade única Na vida Que vai servir Até os seus últimos dias Você tá vendo Um N cirúrgico Absurdo Você tá evoluindo Ali a cada mês Acho que você se transforma De tanta cirurgia Que você faz E você vai aplicar isso Em breve Então eu tenho essa visão Eu tive essa visão Também na anestesia Às vezes eu tinha que ficar Mais tempo E ficava feliz da vida Porque eu sabia Que não Tô aprendendo aqui E daqui a três anos Eu vou trabalhar E vou utilizar isso daqui Na minha rotina de trabalho Mas os tempos mudaram Hoje Bom, primeiro Que nem pode ter uma residência Sem férias Isso dá um baita Problema com coreme Com tudo E realmente Houve uma mudança Eu acho No perfil Não do médico De modo geral Mas do residente Em si mesmo De cirurgia Então Eles querem ter o período De não trabalho A gente nota Que houve uma mudança No perfil De quem faz medicina No perfil Do residente de cirurgia Não tô dizendo Que piorou Mas o perfil Hoje é realmente De ter uma vida melhor Mesmo durante a residência Ter pós-plantão E ter período de férias Então não é mais hoje Como foi há 20 anos atrás Aí quando Eu entrei em medicina Como era a formação Estrita Eram coisas bem Por exemplo Você não podia ir de bermuda Na faculdade Tinham coisas bem Bem Assim Tradicionalistas Tradição de faculdade De medicina De respeito Ao professor titular E de hierarquia Acadêmica Que honestamente Não existe mais Ou deu uma bela Modificada Eu sou a favor Dessas tradições Mais assim De mostrar respeito Você se vestir bem Diga Vou fazer um podcast Aqui com o coelho Vou vir de camisa E bermuda Então Por exemplo Na minha residência De anestesia No Einstein Eu adquiri o hábito De usar camisa social Calça social Sapato E até hoje Eu persisto Com esse hábito E é muito interessante Porque você Você mostra através Da sua roupa Que às vezes Não, tá Só é a roupa Sim meu amigo Mas através Da sua vestimenta Você mostra Que você teve Cuidado E respeito Para aquela pessoa Que você vai se encontrar Então Algumas tradições Que às vezes Vão sendo perdidas Com o tempo Eu sou a favor De resgatar Isso daí Você ter postura Você respeitar Os médicos Mais velhos Eu acho que é muito É muito construtivo Isso Eu sou também Desse lado Mais conservador Talvez Porque a gente Passou por isso Isso moldou A maneira como eu sou Hoje Como eu sou Como cirurgião A seriedade E o respeito Que eu tenho Hierárquico E pelos pacientes E pelos profissionais Então Eu acho que isso Fez toda a diferença No que eu sou Hoje como profissional Acho que hoje Tudo bem A gente malhabilizar Um pouco Mas acho que passou Um pouco do ponto Principalmente A hierarquia Ou o respeito Acadêmico Eu acho que Diminuiu muito Eu dou aula Na faculdade E acho que Algumas das coisas Precisavam ser resgatadas Eu acho Por exemplo Antigamente Se você chegava Atrasado na aula Alguns professores Da faculdade Não pode entrar Não pode entrar Acabou Você se atrasou Essa aula Você perdeu Hoje eu já presenciei Situações O aluno chega atrasado Está fechado a porta Ele começa a chutar Bater na porta Até você abrir Para ele entrar Então algumas posturas Que não existiam Tudo bem A gente pode chegar No meio termo Mas eu acho Que a gente foi Muito para o outro lado Hoje de falta De respeito E de hierarquia Mesmo de professor De médicos mais velhos Que estão dedicados A universidade Durante todos esses anos Eu acho que esses conceitos Foram bons para mim E não acho que a gente podia Deixá-los de lado Assim de uma maneira Sistemática Eu lembro Eu lembro do R1 Eu estava nessa transição ainda E pegando Alguns hábitos legais Teve um dia Que eu fui de calça jeans Para o Einstein E aí fui passar a visita E assim Comecei a me sentir mal Bicho Porque todo mundo Arrumado Calça social Camisa social E eu de calça jeans E camisa Sei lá Acho que eu estava Cansado Com alguma preguiça Eu nunca mais Na minha vida Eu fui para Para o hospital De calça jeans Não apenas Porque era No Einstein Mas se eu for Dar um plantão No SUS também Eu vou Bem arrumado Porque é uma forma De você Se valorizar E valorizar também Quem você vai conversar Os pacientes também E voltando Para a sua época Lá de urologia Qual foi O período Mais Pauleira Assim Que você Vivenciou Que você Assim Caramba Eu estou aqui Desgastado Fisicamente Mas Está legal Estou gostando Eu acho que o estágio Na época Quando você passava Por uro-oncologia Que é o estágio Mais desgastante Que você opera Câncer Todos os dias Cirurgias grandes Cistectomia E você está sozinho Para cuidar de pacientes Que às vezes Tem um pós-operatório Longo Ficam dias No hospital E no HC Era assim Para você conseguir Uma cirurgia dessa Você tinha que conseguir Uma vaga de UTI Então O que era Assim Uma vaga de UTI Para uma cirurgia Você brigava Por aquilo É a primeira pergunta Que o anestesista faz E aí Tem vaga de UTI Tem sangue Então o dia Começava com uma peregrinação À cinco da manhã No hospital Em todas as UTIs Para achar uma vaga Por exemplo Para poder fazer a cirurgia Que você sabia Que como residente Você tem interesse em operar Você fala Eu preciso de uma UTI Para fazer essa cirurgia Então Você tem que correr atrás É o residente Que vai atrás É o residente Que vai atrás Então você passa lá Cinco da manhã Cavando vaga de UTI Para conseguir fazer aquela cirurgia Às vezes é uma cirurgia longa Pós-operatória difícil Então você fica com Às vezes Vinte e trinta pacientes Para cuidar No hospital sozinho Então além de cuidar Dos vinte e trinta Você tem que operar Você tem que fazer ambulatório Assim É o que eu falei É uma carga de trabalho Brutal Não me arrependo de nada Acho que tudo isso Eu cresci Tudo isso Me ajudou a ser O profissional que eu sou Hoje E me capacitou A chegar na fase Que eu estou hoje Da minha carreira E o sucesso que eu tive Vem de tudo isso E a cirurgia mais longa Que você fez Na residência Você lembra? As cirurgias mais longas Eram aquelas cirurgias Combinadas Quando você tem Aquelas cirurgias Abdominais Exenterações Pélvicas Totais Ou aquelas Até que você faz Sacrectomia Ou MPVectomia Que a gente faz Junto com a cirurgia geral São cirurgias Que às vezes Viram Doze Vinte e quatro horas Às vezes com todas As equipes trabalhando Reconstrução Com a cirurgia plástica Então essas cirurgias Eram Você começa de manhã E no dia seguinte Você está operando Bizarro Meu amigo E Qual é o procedimento Mais frequente Assim que durante a residência Da Uro Que você Você faz mais Em termos de volume Olha o que mais se faz Em urologia Hoje sem dúvida É cirurgia para litíase Então esse é o grande volume É o que o urologista Faz no dia a dia Como ganha pão Eu te diria Então Quem faz urologia geral Acaba fazendo um volume Grande de litíase renal Litíase ureteral Você cobra um pronto-socorro E aí acaba Tendo uma demanda grande De pacientes com cólica renal Então Esse eu te diria Que é o ganha pão Do urologista De modo geral É o que se faz mais Eu acabei me especializando Em uro-oncologia Então 90% 99% 95% Do volume De cirurgias Do que eu faço Hoje é Câncer urológico Então Porque foi uma Super especialização Da minha parte Eu consegui isso É raro Alguém Conseguir trabalhar Só com a sua área De atuação específica Mas Foi o que eu fiz Eu tenho um dia a dia Um consultório Um movimento cirúrgico Diferente da maioria Dos urologistas gerais Perfeito E esse contato Com a onco A uro-onco Foi na residência Você despertou Nesse momento Da residência Foi na residência Eu acho que assim Das áreas da urologia Que mais atrai Mais chama atenção E sempre foi Ao longo desses últimos 20, 30 anos É a uro-oncologia São cirurgias interessantes Assim Você se Acaba se capacitando No cuidado Oncológico global Desse paciente Você tem que entender Um pouco de quimioterapia De indicações De radioterapia Que vem de encontro Aquilo que eu falei De fazer um pouco A parte clínica também Sim Então você tem Um cuidado global Do paciente oncológico Que é muito interessante E desperta atenção De urologistas De modo geral Os grandes nomes Da urologia brasileira Eram uro-oncologistas Então Você que tem Aquele modelo Que você quer seguir Você acaba Se espelhando Nesses grandes nomes Grandes uro-oncologistas Que a gente teve Ao longo da história Da urologia brasileira E todo mundo Quer fazer uro-oncologia O difícil é ter espaço Porque todo mundo Quer fazer Mas não dá Para todo mundo Fazer a mesma área E aí é o novo funil Depois de tudo Que você já passou Faculdade Faculdade Residência Urologia Depois você vai Tentar fazer Uma área Da urologia E conseguir Um espaço Dentro disso Também não é fácil Então são todos Esses processos De seleção Que a vida Vai te Submetendo Que te leva Aonde você quer chegar Mas não é fácil O cirurgião O urologista Ele Quando Ele foca Na uro-oncologia Ele é capacitado Para fazer Procetectomias O que mais Que ele pode fazer O grande volume De cirurgias É cirurgia De câncer De próstata Cirurgia De câncer De rim Bexiga São os mais Frequentes Mas faz câncer De testículo Câncer de pênis Que tem um volume Menor Mas o grande volume Porque é um dos tumores Mais frequentes É o câncer de próstata São 67 mil casos Por ano No Brasil Que ainda é subnotificado Tem muito mais Do que isso Se a gente for Avaliar de maneira Correta Mas é um volume Enorme É a segunda Neoplasia Que mais mata O homem Depois do câncer De pulmão E a neoplasia Mais frequente No homem Depois do câncer De pele Então é um volume Enorme de cirurgias De pacientes Para serem atendidos E aí Quem faz uro-oncologia Tem um volume Enorme de cirurgias De câncer De próstata Seguido de câncer De rim Que também é frequente Câncer de bexiga Mas câncer de próstata Realmente é o dia a dia De quem foca Em uro-oncologia Hoje a triagem Para o O CA de próstata masculino Está a partir de quantos anos Então aí o screening Foi uma É e foi Uma grande controvérsia Screening de câncer de próstata E aí tem várias recomendações De acordo com cada sociedade De modo geral O que a sociedade brasileira De urologia Recomenda É a partir dos 50 anos Na população geral masculina Iniciar o rastreamento E 45 anos Se você tiver uma história Familiar positiva Para câncer de próstata Ou pacientes Da raça negra Que tem uma incidência maior De câncer de próstata E cânceres mais agressivos Então Essa é a recomendação Da nossa sociedade Algumas variações Aí no mundo Para essas recomendações Perfeito E quando você acaba A residência de uro Você já está habilitado A atuar Quero fazer Quero só fazer Procetectomia A partir de agora Ou você ainda tem Algum outro caminho A seguir Não Você pode escolher O que você quer fazer O difícil é conseguir Então cirurgia de câncer de próstata É uma cirurgia Extremamente Especializada E que é uma das cirurgias Da urologia Que o resultado Depende da experiência Então os pacientes Sabem disso Porque a gente está falando De risco de incontinência urinária Sim De insunção erétil Os pacientes Quando vão buscar um cirurgião Eles buscam alguém Que tem volume E tem expertise nisso Então O difícil é você Se tornar um desses cirurgiões Que faz muito volume De cirurgia de câncer de próstata E se torna referência Para os pacientes Porque Simplesmente decidir Eu quero tratar câncer de próstata Não aparece ninguém No consultório Então Exatamente Esse ponto é bem interessante Porque assim Eu às vezes recebo Muitas dúvidas De colegas Que estão em busca Da especialidade E Às vezes ele não tem Essa visão De que Quando ele acaba Digamos Uma especialidade De consultório Ele vai iniciar Uma jornada De atrair pacientes Começar A ter uma visibilidade Isso às vezes Não acontece Do dia para a noite Você vai abrir Seu consultório Já é um investimento Ali E quando você abre Tem um Não tem ninguém Como é que foi Essa tração inicial Na saída da residência Então Se eu posso dar um conselho É que todo mundo Depois de uma formação Tão longa Imagina Seis anos de faculdade Cinco anos de residência Sem ganhar nada Trabalhando aí Com salário de residente Cinco anos de residência Só para deixar claro É dois de geral Com três de urologia Com três de urologia Aí existe uma ansiedade Enorme de todo mundo Agora eu estou formado Vamos abrir o consultório E vamos começar A ganhar um pouco de dinheiro Mudar de vida Porque é uma formação Tão longa Isso quem não passou anos No cursinho Tentando passar em medicina Então você imagina Quantos anos depois O urologista Vai começar a trabalhar Mas eu diria Que esse é o momento De ter calma E se diferenciar Um pouco mais Porque como eu falei Vão surgindo Esses processos De seleção E quanto mais longe Você chega E se diferencia Maior a chance De você ter sucesso Então Simplesmente fazer Uma residência de urologia Abrir um consultório E falar Agora vai lotar Porque eu fiz USP Ou porque eu sou bom cirurgião Não vai acontecer Não vai acontecer E aí que foi O diferencial na minha vida Quando eu terminei A minha residência de urologia Eu tive propostas De trabalhar em equipes De outros cirurgiões Trabalhar em bons hospitais Sírio, Einstein Como assistente Como assistente E a sedutor Porque você passa De um dia para a noite A ganhar razoavelmente bem Ao frequentar bons hospitais E aí você fica Será que eu entro nisso? Então eu tive boas propostas E o que eu decidi Foi me especializar mais Então foi esse o momento Que eu falei Não, eu não vou aceitar nada Eu já fiz Eu não só fiz Eu fiz 12 anos Porque eu fiz preceptoria Que é chefe dos residentes E aí que eu decidi Falei Não, eu preciso fazer Algo diferente Fazer algo que nem Todo mundo faz E foi quando eu comecei A fazer cirurgia robótica Então Naquele momento Era 2008 Estava começando Cirurgia robótica No Brasil Três hospitais privados De São Paulo Compraram a plataforma Robótica naquele momento Mas não tinha ninguém Habilitado para fazer Tinha o robô Mas ninguém usava Não tinha o profissional Porque era uma curva De aprendizado longa Da tecnologia Ninguém conseguia fazer volume Porque era hospital privado Com uma tecnologia cara Então O paciente tinha que pagar Particular Você tinha que falar Para o paciente Convencê-lo De que aquilo ia trazer Um benefício para ele Sendo que ninguém Tinha experiência no país Então A tecnologia ficou engatinhando Aqui por alguns anos Por falta de profissionais Capacitados E comprovações De que aquilo Trazia um benefício real Para o paciente Então Eu enxerguei ali Uma oportunidade Eu falei Eu vou sair do país Cirurgia robótica Já tinha nos Estados Unidos Há oito anos Naquele momento Estava em outro Período aí De maturidade De treinamento De cirurgiões Então foi quando Eu decidi validar O meu diploma Nos Estados Unidos Eu efetivamente Fui trabalhar Num centro de referência Em cirurgia robótica Fiz todos aqueles Estepes O SME Só um segundinho Você teve que Revalidar o diploma Fez tudo São três estepes Se não me engano Então Essa foi a outra parte Difícil Porque eu já era Eu era preceptor Você tinha acabado De fazer urologia Tinha terminado Minha faculdade Há seis anos E quando eu decidi Fazer cirurgia robótica E eu fiz uma entrevista Num centro de excelência Eles falaram Tudo bem Você pode começar Daqui a seis meses Precisa do SME O SME As pessoas ficam Anos fazendo Faz o step um Estuda lá um ano Faz o step um Aí estuda mais um Ou dois anos Faz cursinho Faz o step dois Eu tinha seis meses Num ano Que eu era preceptor Estava todo dia Trabalhando no HC Para fazer os Três steps Então Foi um momento De decisão difícil Porque também Você fica Será que vai dar certo? Entendeu? Será que vale a pena Estudar tudo de novo? Estamos falando o que? Estudar bioquímica Biologia molecular Histologia Anatomia Ciclo de Krebs Tudo de novo Em inglês E no momento Em que você está Formado Que você passou Por tudo aquilo Não é uma decisão fácil E não tem nenhuma garantia Você fala Vou fazer a prova Talvez não dê certo Talvez eu não consiga A vaga no fellow Talvez eu faça as provas E o que é que te motivou? Eu sempre fui muito Determinado na vida Então quando eu coloco Uma coisa Eu vou fazer Eu não desisto Então desistir É algo que eu fiz Ao longo Ao longo dos anos Ou ao longo Da minha carreira Então o dia que eu decidi Eu vou fazer Eu encarei aquilo Como uma Uma tarefa Que eu precisava Cumprir em seis meses E eu fiz aquilo Eu ficava o dia inteiro No HC Chegava a noite em casa E ia estudar bioquímica Ia estudar tudo de novo Neuroanatomia Fisiologia Estudei tudo de novo Mas tem que estar determinado Não dá pra ficar pensando Ah mas será Senão você desiste Desiste Vai assistir Netflix Quando tiver cansado É isso aí E essa visão Esse insight De ah vou sair do país E vou fazer robótica lá fora Ela veio de alguma Alguma dica assim Da residência Ou algum contato Que você tinha Com alguém de fora Então estava começando A cirurgia no Brasil A robótica O professor titular Que era o Miguel Ciruge Na época Estava começando A fazer cirurgia robótica E eu acompanhei os primeiros casos Eu era Eu consegui os casos Pra ele No hospital público Pra ele fazer As primeiras cirurgias Então Foi disso Que eu falei Olha Acho que aqui tem Uma grande janela De oportunidade Pra aprender E eu queria ter Uma experiência fora Do país Aquele era o momento Que eu queria Ter uma vivência Diferente Uma experiência De vida diferente E foi Casou aquelas duas coisas Aqui é uma janela De oportunidade Interessante Eu quero ter Essa experiência fora E eu fui atrás Então Fui decidir Decidi que eu ia fazer E fui atrás Dessa De conquistar Esse fellow Esse estágio De fellowship fora Um fellowship clínico E eu acabei ficando Mais tempo que eu queria Porque como já tinha O robô aqui Em termos de mercado Ou de trabalho Era interessante Voltar logo Ficar lá um ano Mas no fim Eu fui Gostei A experiência lá Assim Acrescentou demais Na minha vida Criei bons amigos Nos Estados Unidos Trabalhei com pessoas Com quem eu me dava Muito bem Fiquei três anos Qual hospital? Então era um hospital Que chamava Celebration Florida Hostel Que é um hospital Que tinha um indiano Ali que fazia Mil e duzentas Prostatectomias por ano Com o robô O maior volume do mundo Nossa Absurdo E eu comecei a trabalhar Com ele Assim Ele num aumento Da trajetória Ele precisava de mim Para cirurgias Eu estava lá Publicando muito Porque eu também Me dediquei A parte científica lá Então Eu estava fazendo Um bom currículo Como médico E aprendendo muito Operando muito Então esse um ano Virou três Eu falei Não estou preocupado Mais em voltar E conquistar Um espaço no Brasil Estou preocupado Em sair daqui Realizado Com o que eu queria Conquistar Com o que eu queria Produzir E foram três anos De muito crescimento De muito trabalho De novo Mas quase que uma residência De novo Deve ter sido Mas assim Aprendi demais Foram os anos Que eu mais cresci Na minha vida Como profissional E como pessoa Foi essa experiência Fora do país Tendo que provar Tudo de novo Eu já Tinha terminado A residência de urologia Tinha sido chefe Dos residentes Como eu falei Tinha várias propostas De trabalho boas No Brasil Tinha um bom reconhecimento Pelos professores Do HC E fui lá Me provar Tudo do zero De novo Que eu era Alguém capaz E competente E foi o que eu fiz Ao longo desses três anos Chegou lá R1 E como é que foi Esse impacto lá Porque às vezes Tem questões culturais Até diferentes Da gente aqui do Brasil O que mais Chamou a atenção Difícil Primeiro tinha um certo Preconceito Então em termos de assim Era um fellow Vindo do Brasil Eles não tinham tido Nesse hospital Nenhuma experiência Com o fellow Da América Latina Não só brasileiro Então sempre americanos Europeus E havia um preconceito De qual que é a formação Desse urologista No Brasil Ele não deve saber nada Não deve ser um bom Profissional Dedicado Então Brasil É banana Macaco É índio Passei por péssimos momentos Lá Quando eu cheguei Assim Me pedia fazer coisa De secretária Imprime essas Ia ter um congresso Eu imprimi as pastinhas Do congresso Colocava o folder Dentro da pastinha Era meu trabalho lá Logo que eu cheguei Então você imagina Depois de toda Essa especialização Você voltar A ser tratado Dessa maneira Mas eu engoli aquilo Mas eu fazia Pastinha do congresso Mandava e-mail Para os palestrantes Dizendo qual era A programação Eu fazia trabalho De secretária Mas fazia Bem feito Mas fazia Eu falei Vou fazer Já estou aqui Não é agora Que eu vou desistir Mas aí Você vai conquistando O seu espaço Então ele vê Esse cara trabalha Eu estou puxando A corda dele Ele não está Ele não está Desistindo Ele está aceitando Os desafios Então E aí aos poucos Eu fui conquistando Confiança Virei o fellow clínico Aí É um choque Ali Porque Realmente você está Num outro país Exercendo medicina Uma outra língua Então eu ficava On call Você fica de plantão Para os pacientes Eles ligam O celular o dia inteiro Você imagina Que tem aquele sotaque Da flor Da redneck Aquilo que você não entende Então É difícil Não é uma coisa Tão simples Como parece E uma nova realidade De questões jurídicas Você tem que ter um seguro Como médico Tudo que você faz Você pega um telefoninho E dita aquilo Porque vai sair No prontuário eletrônico Então É tudo reportado Tudo com Termo de consentimento Algo que a gente Não está acostumado Então você começa A ter um choque Para ver como é A medicina Nos Estados Unidos Que não é o que a gente Vê aqui como médico No Brasil Lá a chance De você receber Um processo Algo do tipo É bem maior Enorme Porque a relação Médico-paciente É outra A relação Médico-paciente É totalmente diferente É uma relação Que não tem Nenhuma proximidade Você também Mal conhece O paciente Que você está tratando Uma coisa Completamente Impessoal O paciente Não tem o celular O contato do médico Ele não pode Ligar para o médico Ele liga Para uma central No hospital Que vai encontrar Um plantonista Então Pelo fato De você criar Um vínculo Com o paciente Você também Está sujeito A ter Essas Questionamentos Do seu ato médico Daquilo que você faz Porque É uma relação De business Uma relação De que Eu te ofereço Um serviço Você está pagando Por esse serviço E se o serviço Não for como você quer Eu vou te processar E eu vou ter um seguro Caso isso aconteça Então essa é a relação Já é bem claro Já Já é assim Eles já sabem Só abrindo um parênteses Aqui Coelho Essa dica Que você deu Poxa Às vezes as pessoas Não estão me valorizando Aqui Estão me desafiando Ou então estão Me colocando Para fazer funções Que não são tão Adequadas É uma dica Bem interessante Porque Eu tenho certeza Que muitos colegas Que estão assistindo A gente Escutando No Spotify Às vezes eles passam Por essas situações E eu também Vivenciei um pouco disso Quando Eu vim aqui Para São Paulo Eu fiz Minha faculdade Lá em João Pessoa Na Paraíba E entrei aqui No Einstein Como primeira turma De anestesia Então Era uma Uma série De profissionais Anestesistas Que já estavam Trabalhando ali Na velocidade Máxima deles E agora Tem Um pessoinha ali Para atrapalhar Que no caso Eram nós Os R1 Éramos três E eu vivenciei isso Porque Você Você no começo Você tem que ganhar Essa confiança A princípio As pessoas Eles vão atuar Com muita cautela Porque Ele não pode chegar Deixando você Já fazer tudo Porque tem uma outra Pessoa Do outro lado Tem um paciente ali E era engraçado Que eu era Super simpático Prestativo Falava piadas De vez em quando Soltavam as piadas Eram geniais As piadas Mas ninguém ria E aí Depois de seis meses Oito meses Você Vai instituindo laços Você começa a gerar Uma afinidade ali As pessoas vão percebendo De uma forma ou de outra Que você Está se esforçando Que você tem capacidade Então Ter essa sensibilidade Para você Permanecer Dando o seu melhor E com certeza Vai chegar um momento E às vezes Pode demorar meses Mas as pessoas Vão perceber Que você é bom Que você Pelo menos Está se esforçando Para ser um bom Profissional E isso vai capturar A atenção delas E você Começa a ganhar O seu espaço Lá por exemplo Coelho Com quanto tempo Você começou A colocar a mão No robô Então Eu tive uma boa Cheguei numa situação Que naquele momento Estava faltando mão No centro cirúrgico Porque era um volume Crescente de cirurgias Ele também estava Numa fase crescente Da carreira Esse cirurgião Que é o Patel Que mais fez cirurgia De próstata No mundo E ele estava No crescente Eu cheguei Numa hora Que eu preciso De mais gente Entendeu E eu fui lá Fiz o SME Todo Passei nas provas Então rapidamente Eu tive essa fase inicial Que eu era Só researching Que ainda não tinha A minha licença Que durou uns Dois Três meses Mas aí assim Eu passei Esses dois Três meses Fazendo tudo Que ele me pedia Para fazer Todas essas tarefas De tarefas De secretário Eu fazia Mas aí o que Realmente foi Chamou a atenção Foi quando ele me deu A base de dados dele Que ele tinha lá Totalmente desorganizada De coleta de dados De cirurgia Que não era alguma coisa Profissionalizada E aí ele falou Olha No fim de semana Você prepara uma apresentação Para mim Avaliando Analisando a estatística Dessa minha planilha Aí Aquela planilha Não Totalmente desorganizado Mas eu fiquei Sem dormir Resolvendo aquilo Fiz uma apresentação Da casuística dele Que ele nunca tinha visto Na vida dele Então Naquele dia Eu acho que ele olhou E falou Olha Eu não imaginava Que realmente Ele podia fazer Algo que ninguém nunca fez Aqui como fellow Nessa instituição E aí eu conquistei A confiança dele Rapidamente Aí eu consegui Evoluir para a fase clínica E começar a ter contato Com o robô Em três Quatro meses Eu já estava sentando No console ali Para aprender E fiquei três anos Fazendo isso Perfeito Lá quem era o robô Coelho? Da Vinci? É o Da Vinci Que ainda é o monopólio hoje Agora estão surgindo Novas empresas No mercado Mas ainda hoje É a empresa que Praticamente monopoliza O mercado mundial Era a primeira geração Do robô ainda Que a gente usava Hoje a gente está na quinta Sexta geração Mas era da mesma empresa E como é que foi Essa experiência sua De ser um cirurgião Ali que operava Cirurgia aberta Fazia laparoscopia Muito provavelmente E agora você Está em uma outra Localização Para quem nunca viu Uma cirurgia robótica O tal robô Ele tem duas partes Tem uma parte Que fica ali No paciente E tem outra Que é o console Onde o cirurgião Ele se senta Nem paramentado Ele precisa ficar Porque não precisa Estar estéreo E lá ele encaixa As mãos dele Ali como se fosse Em pinças Onde ele vai simular Como é que foi Essa transição Para você Coelho Olha Não é uma transição fácil Principalmente naquele momento Em que o ensino Era bem mais limitado Hoje a gente tem simulador Tem simuladores Muito bons Em que você fica Praticando a cirurgia Antes de realmente Sentar no console Efetivamente no paciente Isso a gente está falando De 11 anos atrás Não tinha simulador O treinamento Era bem mais limitado As oportunidades De aprendizado Eram mais limitadas Agora eu tive Uma Uma Essa experiência Que eu tive lá Era única Porque você imagina Você tem 10 cirurgias De próstata num dia Então eu não preciso Fazer a cirurgia inteira Você faz o primeiro passo Dez vezes Entendi Então ao final de um dia Eu fiz dez vezes A mesma coisa Só a primeira etapa E não prejudica o paciente Porque eu fiz só A primeira etapa Dez vezes O resto da cirurgia Eu não vou prejudicar Nessas dez vezes Eu peguei Expertise E manusear o robô Eu peguei Expertise no docking Que é aquilo que você está falando De colocar os braços E aí Esse aprendizado Passo a passo É o ideal Você poder aprender Sem atrapalhar o resultado E fazendo muitas vezes A mesma coisa Antes de passar Para o próximo passo Agora Tem que ter um cenário Muito ideal Que é o que eu tinha De um volume enorme De cirurgias E a possibilidade De você aprender Dessa maneira Mas pra mim Foi excelente Eu saí de lá Fazendo Muitas vezes Cada uma das etapas Da cirurgia Separadamente É assim que eu acho Que é a melhor maneira De aprender É Pra o pessoal Ter noção Rafael Você quando está Ali no console Você tem que mexer Às vezes três pinças Você tem um controle De três pinças E a câmera também É isso mesmo Ou tem mais coisas Não Tem três braços robóticos Que são Intercambiáveis Porta agulha Por grasper Tesoura E o braço da câmera Então no console Você tem o controle Desses quatro braços O que é fantástico Primeiro que esses braços São articulados Eles reproduzem O que eu faço Com a minha mão Não é como Laparoscopia Que são pinças Que tem dois graus De liberdade Só são pinças rígidas Então essas pinças São articuladas Eu controlo Todas essas pinças E eu tenho uma câmera Estática Com uma imagem Tridimensional Vinte vezes magnificada Que eu coloco Onde eu quiser Então é uma evolução Absurda Da laparoscopia Tradicional E você tem total domínio Da cirurgia no console Numa situação ergonômica Sentado Confortável É uma evolução Fantástica Na laparoscopia Eu acredito Que para o cirurgião Um fator que atrapalha É a visão 2D Que você está olhando Para uma tela No DaVinte Você tem uma visão Ali de profundidade Que é a visão Tridimensional Que você fala Então você sabe A profundidade Que você está indo Com a pinça E a chance de erro Diminui muito Com isso A precisão E realmente A visão Que você tem Tridimensional É magnificada É fantástica Você passa A ter um conhecimento Anatômico Que a gente Nem tinha noção Quando fazia Laparoscopia pura Ou cirurgia aberta A gente tem uma visão Anatômica Que é De outro mundo Assim comparado Com o que a gente Fazia antes Comparando O Rafael Coelho Ao sair Desses 3 anos Com o de hoje Quanto tempo Você demorava Para fazer Uma prostataia robótica Naquela época Olha Eu já vim Naquela época Aqui no Brasil O pessoal Demorava 5, 6 horas Os melhores Para fazer uma prostatectomia Eu já cheguei aqui Fazia uma hora e 20 Que já era assim Do outro mundo É espetacular Hoje Assim A equipe que trabalha comigo Minha instrumentadora Minha auxiliar São os mesmos Há 11, 12 anos Então não sou só eu A equipe inteira aprendeu Hoje uma cirurgia de próstata Dura 45 minutos Não mais que isso Do começo ao fim É muito interessante Eu como já participei muito E vi todo esse orquestramento Da sua equipe E sua também Chega a impressionar O grau De otimização Que vocês fizeram Nas etapas De como cada um Sabe O que deve fazer E as vezes Vocês estão até Comentando A parte clínica Do caso E atuando ali Trazendo o robô E cada um já sabe O que o outro vai fazer Eu acho espetacular Isso daí E essa É uma simbiose Que a equipe tem Traz muita velocidade Que é fundamental Para trazer um bom resultado Quando você tem velocidade Associado com otimização Porque não adianta também Ah não Eu faço em 20 minutos Mas fazer uma bagunça ali Eu lembro que uma vez Porque você entra De vez em quando Para ajudar alguns colegas O coelho Ele como é referência Nacional E acho que internacional Também E é impressionante Assim Eu lembro de uma cirurgia Que eu estava anestesiando Que não era você Que estava atuando Você estava chegando E aí durante a cirurgia inteira Um sangramento Em babação ali Na região periprostática E tal Dificultando Sabe Uma coisa que estava Deixando ruim E tinha que limpar Tinha que aspirar Estava difícil E todo mundo Estressado Difícil Aí Entrou o coelho lá Bicho Está muito difícil aqui Coelho Está sangrando demais E tal Não Aumenta a pressão Aí para 20 Aí parou Era isso Às vezes é um detalhe A pressão Que a gente fala É a pressão Do pneu peritônio Acho que é 20 Quando o sangue é Daquele plexo de veias Em volta da próstata Ali você aumenta um pouco A pressão Controla o sangramento E acabou Então Mas é É isso que é a diferença É isso que você Somando esses fatores Esses detalhes De refinamento Você deixa de fazer Uma cirurgia de 6 horas Para fazer em 45 minutos São esses insights Que você vai pegando Com uma série de casos Com muita experiência E de vez em quando Enfrentar Alguma dificuldade Descobrir Que se eu aumentar A pressão Eu tenho Uma redução Do sangramento Ou estudar Isso por fora Você consegue Otimizar E traz Excelentes resultados Para os pacientes Qual é a consequência Mais temida Pelos pacientes Coelho Então Na cirurgia de próstata Sem dúvida As complicações clássicas Que é incontinência urinária E disfunção erétil E aí Assim É uma coisa Que é clara O robô É uma ótima ferramenta Para fazer essa cirurgia Desde que você saiba usá-la Então Exato A cirurgia Você consegue minimizar Esses efeitos colaterais Desde que você saiba Usar a plataforma robótica Para fazer uma melhor Preservação Das estruturas periprostáticas Da uretra E aí É a parte que não é fácil Que tem uma curva De aprendizado E os resultados Tendem a ser Extremamente heterogêneos Então não basta Fazer a cirurgia com robô Tem que fazer com robô Com alguém que realmente Sabe utilizar aquilo Para transformar a cirurgia Numa cirurgia Com melhor resultado E isso não é fácil Demanda tempo E dedicação Como profissional Na hora de ir embora Lá dos Estados Unidos Como é que o cara O Patel O cara O professor O professor Patel Ele se comportou Ele quis segurar Ou... Não, de toda maneira Eu ia ficando mais Ele falou Ó, foi me ficar Foi me oferecendo Outras alternativas Propostas para prolongar Mas eu falei para ele Olha, chegou um momento Eu aprendi muito aqui Tem três anos Foi ótimo O meu objetivo Não é ficar nos Estados Unidos Eu não quero Começar uma nova carreira aqui Eu quero voltar para casa E por em prática O que eu aprendi Esse é o meu objetivo Eu vim Fiquei muito mais Do que eu estava planejando Foi ótimo Tenho uma ótima relação Com ele até hoje Mas era o momento De voltar e começar A minha carreira Que já tinha aí Seis anos de faculdade Seis anos de residência Preceptoria Três anos nos Estados Unidos Quinze anos depois Eu fui começar a trabalhar Eu falei Tá na hora E aí, bicho Chegou no Brasil Como é que foi Esse início Olha, não foi fácil Porque apesar de eu ter Aquele todo Expertise Que me diferenciava O mercado Obviamente não é Um mercado aberto O mercado Que já tem Urologistas mais antigos Com expertise E com uma clínica forte Então foi devagar Então tem que ter paciência Não adianta chegar Querendo fazer um monte De marketing Na internet Ou fazer propaganda Que não se sustenta Se você não tem Realmente uma base Sólida Você só quer fazer Marketing puro Isso não gera paciente Só gera anticorpo Na verdade Então como que eu Me estabeleci primeiro Eu me propus Ajudar todo mundo Todo urologista Que fosse fazer Cirurgia robótica Eu podia contar comigo Falei Eu tenho uma experiência enorme Não tenho paciente ainda Mas posso te ajudar E aí Fui conquistando a amizade E o respeito Dos outros urologistas Antes de eu conseguir Meu espaço Eu consegui o respeito Dos meus colegas E aí isso é fundamental Porque quando Um paciente Vai passar E um outro colega Fala o seu nome Fala Olha Você está com alguém Que realmente sabe O que está fazendo E aí aos poucos Aí vem um paciente Você trata bem O resultado é bom Ele conta para outra É boca a boca Perfeito Marketing médico Hoje tem o seu espaço Desde que você tenha Uma base Para aquele marketing Desde que o seu resultado E o trabalho Que você ofereça Seja bom Marketing de um produto ruim Isso já está mais do que provado Ele não prospera Vai ser autodestruído Com o passar do tempo Vai ser O próprio boca a boca Vai ser negativo Os colegas Não vão falar tão bem Por isso que a gente Tem que buscar excelência E com certeza Você chegou Muito bem afiado E pelo fato também De ajudar os colegas E no campo Aí os caras viam Com certeza O domínio Que você tinha ali Daquele ambiente Que você estava em casa Eu já vi A curva de aprendizado Do robô Também é uma curva Bem complicada Porque Envolve uma série De etapas Que eu tenho certeza Que isso não é Treinado na residência Por exemplo Você aproximar Os braços Você Manusear Três pinças Uma câmera Tudo ao mesmo tempo De forma sincrônica Isso demanda Um treinamento Absurdo E é engraçado Quando você está assistindo A cirurgia E você sabe Que entrou alguém Que tem uma Experiência legal Porque O robô Começa a se comportar Diferente A câmera se mexe Diferente E quando entra O Rafael Coelho Eu já sei Que o negócio Não é pra brincadeira A câmera começa A ter visões Diferenciadas E O campo Daquela câmera Também é diferenciado Ela aumenta muito É A prática toda Que você vai otimizando Passo a passo Você sabe exatamente O que fazer Em cada passo Da cirurgia Você não tem Movimentos Inúteis Tudo aquilo Todo o movimento Que você faz Com cada pinça Do robô Passa a ser planejado E você sabe Utilizar aquilo Em seu benefício A plataforma Para transformar A cirurgia Em algo melhor Isso aí São anos De aprendizado E em termos De intercorrência Escolho Como é que Elas são Elas são encaradas Assim De uma Prostatectomia Digamos Quais são as possibilidades De intercorrência Alguma lesão De vaso Intercorrências Intraoperatórias Sempre podem acontecer No ato Da prostatectomia É raro De ter algo Mais sério Você pode Não fazer Uma boa Preservação Ou eventualmente Ter um sangramento Desse plexo venoso Mas tudo é Relativamente tranquilo Tem um momento Da cirurgia Que é a Linfadenectomia Que é retirada Dos gânglios Ali nos vasos Maiores Ilíaca interna Externa Esse é um momento Que tem potencial De lesões Mais importantes Lesões vasculares Lesão nervosa Que é do nervo obturador Então é um tempo Que demanda cuidado Que às vezes Os cirurgiões Negligenciam Porque já está cansado Faz no fim Da cirurgia Mas sem dúvida É a fase da cirurgia Com maior potencial De complicações graves E ao chegar aqui Você começou A ter essa Participação Na cirurgia de colegas E também Abriu um braço Acadêmico De volta pro HC Voltei pro hospital Das clínicas No instituto do câncer Do estado de São Paulo Que é o braço De oncologia Do HC Voltei já trabalhando Ali e continuo Lá até hoje Hoje eu coordeno O serviço de urologia Do instituto do câncer Perfeito A gente tem uma Plataforma robótica Lá que é voltada Pra pesquisa A gente não tem O robô amplamente Disponível no SUS Mas dentro de Verba de pesquisa E protocolos de estudo A gente consegue Oferecer pra uma parte Da população E eu tô realizado ali Eu continuo fazendo A minha parte De ensino e pesquisa Que eu gosto bastante Além da Parte assistencial E me mantenho lá Desses últimos Doze anos Que eu voltei pro Brasil Hoje em dia Você ainda atua bem Em publicações Produção científica É o que me mantém lá Eu gosto dessa parte Acadêmica É o que nos diferencia Nos dá nome Fora do país Em congressos Médicos É publicação científica Eu tento me manter O máximo vinculado a isso E hoje Rafael Em relação aos centros Formadores De urologistas Que querem se especializar Em robótica Já temos Locais específicos Do Brasil Ou tem que sair do país? Hoje a gente já tem Uma capacidade maior De formação A gente tem alguns Cursos específicos Tem plataformas Robóticas de treinamento Eu mesmo tenho um curso No Hospital 9 de Julho Em que a gente capacita Cirurgiões pra isso A gente fez o primeiro módulo Legal Esgotou em 24 e 48 horas Todas as vagas Cirurgiões do Brasil inteiro Vem pra cá Cada três semanas Pra fazer um módulo Que envolve simulação Nós conseguimos Cinco simuladores Pra esses cirurgiões Tentarem aprenderem Na prática Como é o manuzinho do console Aula teórica Aula prática Cirurgia ao vivo Então Essas iniciativas Têm crescido E a nossa É uma dessas iniciativas Que deu muito certo A gente já abriu Uma turma pra janeiro Já lotou de novo Então Hoje a gente está conseguindo Superar essa barreira Da curva de aprendizado E também é muito gratificante Participar na formação Dos nossos colegas Mais novos Que estão entrando Na cirurgia robótica Perfeito Eu tenho certeza que Eu já vi lá O ambiente E sei que é Um ambiente bem interessante Tem um volume cirúrgico Bem Bem Razoável Assim É muito bom De alguns anos pra cá Eu tenho certeza que Só cresceu Acho que No ano 9 de julho Tem três Três robôs lá Tem dois robôs Agora o movimento Ali máximo O mês passado Produziu acho que 150 cirurgias Com duas plataformas Olha só É absurdo Tempo todo lotado Tenho certeza que Esse treinamento Que você está fazendo Promovendo Ele com certeza Deve trazer tudo Em relação Ao que você aprendeu Lá fora Mas também Com a parte prática De ter a realidade Aqui de você trabalhando Que é onde você trabalha Então A formação Deve ser muito boa E Fora do Brasil A referência A referência ainda Continua sendo Lá Na Flórida Tem vários centros Esse continua sendo O maior centro Nos Estados Unidos De cirurgia robótica Tem outros centros De referência De excelência Na Europa Também existem outros Mas Ainda prevalecem Aqueles clássicos Os centros Que já estavam Desde o início Da tecnologia Que foram pioneiros Eles persistem Como centros De referência E de treinamento De novas cirurgiões Perfeito E em relação A esse treinamento Que você Que você está Executando Coelho Como é que Como é que está sendo O feedback Dos participantes dele Olha Tem sido muito positivo Basicamente A gente está dando A oportunidade Para esses urologistas Mais jovens De terem Uma capacitação real Na tecnologia E uma certificação Para poderem Iniciar A sua A sua vida Cirúrgica Com a cirurgia robótica Então é uma oportunidade Única Que eles não tinham Faltava isso Isso tem surgido Nos últimos anos Mas não tem espaço Para todo mundo O acesso Era difícil E aí a gente Criou uma oportunidade Única Ímpar Para esses cirurgiões Por isso que a gente Abre vaga E já lota De um dia para o outro Perfeito Vendo o mercado Não apenas da robótica Mas da urologia No geral Como é que você Avalia hoje em dia A situação atual Do mercado da uro Aqui no país Olha É difícil Tem muito urologista Como quase todas as especialidades Foram proliferando Residências médicas Algumas de má qualidade Até diria E aí tem urologista Em São Paulo Está saturado Nossos próprios residentes Que saem com uma ótima Formação do Hospital das Clínicas Não conseguem mais Trabalhar nos hospitais De referência Tem que pegar plantão Na periferia Alguns trabalham Como plantonista De cirurgia geral Então O mercado hoje Principalmente nas grandes capitais Está saturado Não tem dúvida Tem muita residência Muito urologista Eu acho que em algum momento Isso vai ter que ser revisto Porque não tem mercado Para todo mundo E ninguém quer partir Para desbravar As pequenas cidades Os rincões Ninguém quer Todo mundo quer Fazer residência em São Paulo Rio de Janeiro Nas grandes capitais E ficar E aí Gera esse mercado saturado Que Infelizmente Só tende a piorar Se o nosso Ouvinte Barra Telespectador Está interessado Em fazer urologia Qual seria o conselho Que você Deixaria para ele Alguma área específica Um jeito De fazer urologia O que você Aconselharia Esse pessoal Olha Eu acho Que os passos Que eu segui São um bom conselho Não tente Encurtar o caminho Não tente Sair fazendo urologia geral Faço de tudo um pouco Principalmente Se você quiser Ficar num grande centro Que tem toda essa competição Canibal Com um monte de urologista Procurando espaço No mercado Se é esse o seu interesse Ficar Numa área De alta especialização Tem que Ter paciência Prolongar Sua formação Focar em algo específico Que você vai se diferenciar Do resto E realmente Fazer aquilo Com excelência Hoje dificilmente Você consegue fazer Tudo e tudo Muito bem O volume de informação E de modificação Daquilo é muito rápido Então Eu vou dizer Que eu vou saber Fazer tudo de urologia Muito bem E não vou Porque tem áreas Que eu não consigo Acompanhar o ritmo De inovação Por isso Sim E o N também Você não tem como ter N Bom em tudo Além da robótica O que é que o urologista Ele pode Focar Digamos assim Olha Tem muita área De atuação Do urologista Então Em urologia Que é essa especialidade De litíase Cada ano Surgem novas Novas tecnologias Novas maneiras De tratar o paciente Não só do cálculo em si Mas alterações metabólicas Que você pode controlar Para minimizar Recorrência da doença Então a área de endurologia Cresce demais Que é a área clínica Você tratar ali Metabolicamente o paciente Tem a área de andrologia E disfunção herética É uma área também Que só cresce A população vai envelhecendo Expectativa de vida Aumentando Essas complicações De doenças crônicas Vão crescendo Então tem um espaço enorme Reposição androgênica Isso é um mercado Pouco aproveitado No Brasil Pouquíssimos urologistas Fazem essa área Com excelência E aí tem um espaço enorme Para crescer Não tem dúvida nenhuma Excelente Meu amigo Que conversa espetacular Aprendi Particularmente Aprendi bastante Foi muito boa Acho que todas as lições Que você trouxe aqui Para a gente Foram excelentes Não apenas lições De como é aquela vida ali A capacitação De um urologista Que tem uma carreira De sucesso E hoje é referência Nacional Internacional Mas também A forma que você pensa Que eu acho que É o que agrega Muito Todo o seu espectro De raciocínio A sua visão De longo prazo A sua paciência De saber A hora certa De se especializar Se especializar Se especializar E em partir de certo momento Começar a atuar Eu acho que isso Agregou demais Queria agradecer De você ter separado Um tempo Para trazer Essas lições E eu tenho certeza Que quem escutar Esse podcast Ou quem ver No youtube Vai sair transformado E vai tirar Belas lições Para o resto da vida Muito obrigado Meu amigo Nada Foi um prazer Participar Espero que a gente Possa contribuir Para a formação E para ajudar Nessa decisão De novos colegas Que estão Nesse processo longo De formação médica De escolha De especialidade Ou como Atuar em cada especialidade De uma maneira Diferenciada Então espero que Explicando um pouco Da minha vivência E da minha trajetória Profissional E esse nosso bate-papo Traga aí alguma Alguma coisa Para ajudar A construir novas carreiras E novos profissionais E foi uma oportunidade Impra Muito obrigado Por me convidar E estou disposto Disponível sempre Que tiver um espaço Para a gente conversar Deixando aqui Os meios de contato Coelho Quem quiser entrar Em contato com você Ou através do consultório De redes sociais Como é que eles fazem? Olha, pode ser Acho que todos eles Eu tenho um e-mail Que pode deixar o e-mail Coelho85 Arroba Hotmail.com Isso é fácil De me encontrar Consultório Pode ser Meu consultório também 2729 6155 E dessas maneiras Você me encontra Eu respondo rápido Estou sempre Perfeito Se digitar também No Google Rafael Coelho Urologista Meu amigo Você vai ter Uma enxurrada De notícias Artigos E-mails De entrar em contato Com o Dr. Rafael Coelho Está avisando Alguma Alguma Especificidade Assim De mestrado Doutorado Eu já tenho doutorado E devo fazer livre docência Em breve Vou continuar Na carreira acadêmica Que eu gosto E aí já poderemos Vamos chamar de professor Rafael Coelho Tomara Se Deus quiser Meus amigos e minhas amigas Essa foi a nossa conversa Foi excelente Se você Aprendeu Uma informação legal Que você Agregou conhecimento Na sua vida médica Deixe o seu like Envie esse podcast Para um colega seu Que você Vê que ele tem interesse Que é uma pessoa Que quer se capacitar O nosso objetivo Com esse projeto É agregar informação Para a medicina brasileira E também trazer valores Que eu tenho certeza Que são valores Que vão potencializar A sua capacidade profissional E pessoal também Nós conversamos aqui Sobre urologia Mas eu tenho certeza Que lições pessoais Também foram trazidas Com esse nosso Com essa nossa entrevista aqui É isso aí Um grande abraço Do seu amigo Tiago E até a próxima Tchau Obrigado meu amigo Valeu Valeu